Olá Felizólogos, está no ao podcast mais feliz desse Brasil é o Felizólogos, você que já curte o nosso programa se prepara porque hoje você vai curtir demais, eu sou Rocino Macedo, Fábio Flores não está comigo hoje porque está de Covid, mas está passando bem e logo, 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 se ele não perder o emprego ele vai estar de volta. Tá bom gente? E aí por enquanto eu apresento o programa, a Monique também está comigo aqui e hoje a gente vai ter um super convidado para que você se inspire e seja feliz logo porque é isso, essa é a nossa ideia, que você seja feliz agora, não deixe para amanhã, você não sabe nem se amanhã você está vivo, não estou desejando que você morra, mas a gente tem sempre que pensar nisso, eu quero ser feliz é hoje, é agora, porque amanhã a Deus pertence. É, essa é a ideia e a gente trouxe hoje um super herói, é isso mesmo, a gente vai bater um papo com ele, o Super DM! Aê, Super DM chegou! Fala povo abençoado, seus problemas acabaram papai, Super DM chegou, é sucesso! Aplausos aqui pro meu Super DM, eu não vou revelar a identidade secreta do Super DM por enquanto, a gente vai bater um papo com o super herói logo no início do programa e depois a gente vai bater um papo com o cara por trás do super herói. Aquele cara que idealizou o Super DM, que é um sucesso, você que não é do Espírito Santo e talvez o conheça pela internet, você já sabe que esse cara, ele rasgou todo o livro de marketing que existe, né, todos os professores de marketing do Brasil todinho que faz aquela história, ah não, tem que fazer o marketing assim, porque o marketing é o mindset, é o não sei o que, aquelas paradas de coaching, não sei o que, não, esquece tudo isso. Tudo que você já viu sobre marketing, esquece e que hoje você vai ter uma aula do que é um marketing de verdade, um marketing raiz, aquele marketing que faz o cara sentir na pele, assim como é que o cara vem de baixo e consegue fazer sucesso, porque esse cara, ele tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, só fazendo o que ele ama fazer e a gente vai fazer hoje com ele isso aqui, inspirar você que está assistindo a gente. Pra começar, a gente já vai sortear um carro, é, até o final do programa a gente vai sortear um carro, Super DM vai dar um carro pra você, se você ficar até o final, você não é Super DM, rapaz, aí não, já esfriou, aí não, rapaz, calma rapaz, é um carro de brinquedo, já sacaneei o Super DM aqui, Super DM, você é feliz resolvendo o problema dos outros, voando por Colatim na sua cidade e socorrendo aquele cara que comprou um carrozinho perrengue e o carro bateu o motor, o carro fumaçou, furou os pneus, e aí você chega lá voando e salva essas pessoas. Por que essa história? Você é feliz fazendo isso? Ô, Rossini, há seis anos atrás, quando eu comecei a empresa, DM Veículos, eu vi uma necessidade muito grande do povo, baixa renda, de comprar o seu carro. Antigamente, o povo só que tinha muita entrada, que comprava os carros. Então eu falei, eu vou ser o super herói dessas pessoas. Então a pessoa que chega na minha loja com mil reais de entrada, ou até mesmo sem entrada, ele saia com o carro. Então eu falei, eu vou ser o super herói dessas pessoas. Aí, bicho, sai resgatando, não é só Colatina não, o estado todo, onde que eu vejo, eu vou lá e ó, capturo. Vamos fazer o seguinte, pra você que nunca viu, você vai ver um videozinho, um dos primeiros vídeos, feito, produzido pelo Super DM, acho que foi o Amarelo que produziu isso. O Amarelo da Prodicom. O Amarelo da Prodicom que produziu. E aí eu até brinquei, o Tony dos Coros brincou, fez um vídeo, e tá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, um vídeo mostrando por que o Super DM é esse sucesso todo. Que inclusive foi chamado de doido, e a gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho. Mas vamos ver o vídeo aí, dá um cortezinho aí, e manda o vídeo aí, Evandro. Cansado de pegar ônibus lotado e de perder a condução para o trabalho? Chamou aquela garota pra sair, mas levou um fora, porque tá a pé. E quando você consegue um carro emprestado, ele te deixa na mão. E agora, quem poderá me socorrer? O Super DM chegou! Financiamos o seu veículo com a menor taxa de entrada da cidade. Veículos revisados de ótima procedência, com qualidade e garantia. Só na DM Veículos você encontra o melhor da revenda. DM Veículos, a sua concessionária super. Sensacional, cara. Esse vídeo aí, eu postei lá nas minhas redes, tá arrebentando. E assim, é uma sacada que... Você estudou marketing? Você fez alguma coisa assim? Não, eu sempre gostei, mas estudar eu não estudei, não. Tô querendo estudar agora. Só que eu fui em duas... Eu me matriculei na faculdade, fiz em duas aulas, eu já queria ensinar o professor, aí eu peguei e me abandonei. É isso que eu ia te falar, você tem que ser professor, você tem que estudar. O que você tá fazendo é uma aula realmente pras pessoas que te chamaram de doido. Isso é interessante que a gente diga aqui. Te chamaram de doido. Mas eu não vou perguntar o Super DM sobre isso, não. Vou perguntar ao cara que criou o Super DM. O cara por trás, por dentro do personagem. Depois, eu quero saber do cara por dentro do personagem, como é que foi essa história. Como começou tudo isso. E por que as pessoas achavam que você era doido. Sim, sim. Tem sentido isso? Quer dizer, qualquer coisa que você queira fazer de diferente, você é taxado como doido. Isso pra você foi... Não fala quem foi, como foi, mas o Super DM se sentiu chateado com isso? No começo eu fiquei. Mas só que, por um lado, foi muito bom. Porque as pessoas me chamavam de doido e mandavam pra outra. Falavam assim, olha o que esse doido fez. Aí a outra, mas olha o que esse cara fez. Automaticamente, o vídeo começou a rodar. Eles te ajudavam sem querer. Me ajudavam sem querer. Automaticando e ajudando. Isso aí. E esse vídeo aí que você passou aí, teve mais de 1 milhão e 200 mil visualizações. Entendeu? Foi referência numa confraternização de um banco nível nacional em São Paulo. Não, é fenomenal, cara. É uma coisa assim, astronômica. Porque se você for analisar, as pessoas fazem muito mais do mesmo. Aquela coisa, a propaganda é sempre aquela mesma coisa. Quer comprar um carro? Olha aqui. Tem um carro bom. Esse carro aqui tem referência, tem procedência. Esse carro aqui tem não sei o quê. Olha a lataria do carro. Porra, você fez uma coisa totalmente diferente, irmão. Nunca eu tinha visto uma propaganda de loja de veículos feita da forma que você fez. E faz. Então, você faz muito bem. E aí, eu que andei várias lojas de carro fazendo uma campanha para o Banco BV. E foi assim que a gente se conheceu pessoalmente. Primeira vez que eu cheguei na loja desse cara, ele já estava vestido de Super DM, me esperando com a trupe dele lá do Amarelo, com a equipe, para gravar. Não sabia nem quanto eu ia cobrar para gravar o VT para ele. E aí, ele só... Quanto é que você cobra? Eu falei, tanto. Ele falou, tá aqui. Vamos gravar comigo. Aí, eu digo, cara, esse cara é louco, né, velho? Falou nem... Eu digo, não. Na hora, eu gravei ali com ele, gravei um comercialzinho. Quer comer a música? Quer comer? Quer comprar um carro? Quer comprar um carro? Vem parar a DM, seus problemas acabaram. Quer comprar um carro? Quer comprar um carro? Fazer o seguinte, vamos passar esse vídeo que eu fiz com você. Tem um clipe aí. Esse clipe também deu mais de um milhão de visualizações. O clipe mesmo da música. O clipe da música. Mas eu queria passar, além do clipe, eu queria passar o vídeo que eu fiz com você. Esse primeiro vídeo. Sim, sim, sim. Tá certo? E o segundo vídeo. E aí, você vai fazer o seguinte. Você vai sair e voltar como o Diego. Sim. Super DM vai sair do papo aqui para a gente entrar na história triste. E dar a história triste, chegar na história feliz. A gente já começou com a história feliz. Sim, sim. Com o Super DM, que é a tua felicidade. E aí, depois a gente vai para a história triste, saber como é que você foi humilhado, criticado. Sim, sim. E hoje, você inspira essas pessoas que te criticaram. Essas pessoas hoje te elogiam. Sim, sim. E procuram fazer uma coisa parecida com o que você faz. Parecida. E hoje até chamam para dar consultoria. Mentoria. Mentoria. Vamos lá, então. Vamos passar os vídeos aí. A rocha e vem, menina. Super DM chegou. Alô, Diego. Alô, Magalhães. Quer cobrar um carro? Quer cobrar um carro? Vem para a DM, seus problemas acabaram. Quer cobrar um carro? Quer cobrar um carro? Vem para a DM, seus problemas acabaram. Se o PDM chegou, a cidade parou. Então se liga na parada, financiamos com pouca entrada. Quer cobrar um carro, quer cobrar um carro Vem para a DM, seu pobre é acabado E nós tínhamos com pouca mensagem Sim, bom! Valeu! Isso é que é marketing, como diz o Trânsito Escuros Isso é que é marketing de verdade, meu irmão Isso é que é marketing Agora, cadê o Super DM? Ó, Super DM foi salvar o seu povo Aí foi revelada a identidade do super-herói Você sabe que os super-heróis não revelam as suas identidades Sim, sim, poxa vida! Normalmente não são reveladas Mas aqui a gente fez questão de revelar que o Diego é o Super DM Que por trás do Super DM existe um cara, um marido, um pai de família Um filho, um irmão e um amigo Porque eu percebo que os teus funcionários gostam de você como amigo Você tem irmão seu trabalhando com você A tua esposa está lá trabalhando com você Você tem uma equipe bacana A tua loja é uma das maiores lojas de carro de Colatina Não só em tamanho, mas em venda, cara Sim, sim Isso é que é muito importante falar Para as pessoas que estão assistindo o podcast E aí, eu queria começar esse papo agora com o Diego Querendo saber do Diego, assim Como começou? Quando eu te conheci, você me contou uma história bacana Que você tocou numa banda em São Paulo O seu sonho era ser músico Músico Começa por aí Como é que começou o Diego querendo ser profissional da música? Rapaz, eu com 18 anos comecei a tocar em banda Saí de casa, fui morar sozinho Fui morar no estúdio da banda Estúdio da banda E comecei a tocar uma banda que chamava Banda Via Marte Era uma banda de baile E comecei a tocar nessa banda E aí, comecei a... Entrei na bebida Entrei nas drogas E fui... Você chegou a usar drogas Chegou a usar drogas Eu não tenho vergonha de falar, não Mas que drogas, assim Maconha, cocaína Cocaína mesmo, cara É mesmo, velho Comecei a usar drogas Fui para São Paulo tentar a soja Toquei cinco anos nessa banda Via Marte Fui para uma banda até que é nível nacional Banda chamada Camisa Suada O alemão cantou lá O alemão que me levou para lá O alemão do forró que me levou para a banda Camisa Suada Você tocava percussão? Tocava percussão E aí, toquei um ano nessa banda Camisa Suada Voltei para Colatina Voltei para Colatina sem nada Só com a mochila nas costas Não tinha onde morar Não tinha... O dinheiro que você ganhava Gastava com droga, com bebida, com mulher Até que naquela época eu não usava muita droga, não Quando eu voltei que eu comecei a usar mais E aí minha tia me deu um purão para me morar Me deu um purão Era um cômodozinho Que nem janela tinha Tinha um buraquinho lá Que entrava um azinho Fui morar lá E aí, tocava em banda Aí, quando eu voltei de São Paulo Que eu comecei a usar droga com frequência E fui pedir um emprego A um amigo nosso lá Ele foi e ajeitou o emprego para mim Na loja de carro Comecei a vender carro Que chama Cassani Veículos Eu tenho um orgulho Em falar o nome desse patrão meu Que ele é um cara que me ajudou demais Gravei lá também Gravei lá, conheci Cassani é um cara que me ajudou demais No meu caráter, na minha pessoa Que eu sou hoje Eu devo ao Cassani E aí, cara Usando droga Bebendo E todo final de semana Aquilo Eu chegava na segunda-feira Eu Cassani me dando conselho Para sair dessa vida Para com isso Para com isso Para com isso Teve uma época da minha vida Rocinho Que eu vou falar aqui Para vocês aqui Que eu recebi meu salário Numa quinta-feira E na sexta era feriado Eu peguei E fui para a festa Em rock and roll Gastei o dinheiro todinho Com droga E bebida e putaria No domingo eu cheguei E não tinha um real Eu tinha que pagar As contas de casa tudo Pagar comida por mês E não tinha nenhum real Eu tentei me matar Caramba, diga mesmo Eu ia me matar Peguei um acordo Eu falei assim Eu vou tirar a minha vida Aí aquilo Refletindo naquilo Eu falei Não, eu vou dormir primeiro Quando eu acordar Eu me mato Eu falei Cara, sei que era Oito horas da manhã No domingo Eu fui dormir Eu acordei E era seis da noite Quando eu acordei Uma mensagem De um pastor No meu celular Ô meu filho Que Deus te abençoe E tal, tal, tal Vamos para a igreja Hoje Sempre me convidando Para ir para a igreja Falei Ah, não vou para a igreja não Aí já tirei aquela ideia De me matar E fui dormir Chegou na segunda-feira Eu não tinha nada Nem dinheiro para comer Nada Nem geladeira eu tinha Eu tomava água Assim na torneira Cara, e aquilo Meu patrão me pegando De novo Sai dessa vida Diego, para com isso Isso, aquilo Aí ele falou assim Vou te fazer um desafio Com você Ter um encontro Da igreja Seja sábado e domingo Se você não for Eu te mando embora Se você for Você vai continuar na empresa Aí eu falei Ah, bicho Eu não gosto de crente não Vou nesses trem não Falei, então tá Então você vai perder o emprego Ah, eu falei Então eu vou Cara, eu fui nesse encontro É o nome do encontro Era o Encontro Face a Face com Deus Era três dias isolado Numa fazenda Você não podia usar celular Não podia usar nada Cara, aquilo Eu tive um encontro Maravilhoso com Deus Aquilo mudou minha vida Mudou minha vida Mudou minha história E aí Quando eu cheguei no domingo Eu só agradeci Obrigado por isso Pela sua oportunidade A partir de hoje Eu sou uma nova pessoa Falei, a partir de hoje Eu sou uma nova pessoa Peguei Quando eu comecei A ir pra igreja Com um mês Que eu tava na igreja Eu encontrei uma namorada minha Arrumei uma namorada lá Com dois meses Eu engravidei ela Com três eu casei Que é a sua esposa Que é a minha esposa hoje Que é maravilhosa Ela é Minha esposa é tudo Na minha vida E aí, Rocine Engravidei ela Com dois meses Quando meu filho nasceu Eu briguei com o Cassane Que era o meu ex-patrão Discuti aquele negócio Pedi conta Brabo Pedi conta Saí correndo Falei Não quero mais trabalhar Com você Fui, fui embora Aquele nervosismo Eu não imaginei Que eu tinha um filho Pra criar E minha esposa Tava desempregada E eu tinha 300 reais Na conta Tinha nada Porque o dinheiro Do acordo Da rescisão Eu gastei na festa De casamento Não tinha nada Pra receber Tinha 300 reais Na conta Falei, gente O que eu vou arrumar? Uma mulher Pra criar E um filho Recém-nascido Aí liguei Pro meu pastor Falei, pastor Tô lascado O que eu vou arrumar agora? Pedi conta lá Do Cassane E não sei o que fazer Aí meu pastor Falou, Diego Você é um bom vendedor Início já tinha parado De tocar em banda Entendeu? Só tava tocando Na igreja Ela falou Você é um bom vendedor Vai vender carro na rua Meu pastor falou Aí acendeu a luzinha Opa Não é que é verdade mesmo? Falei Mas eu só tinha 300 reais O que eu vou arrumar? Peguei, cara Eu não tinha nem o nome limpo Na época, não Peguei O nome ainda tava no Serasa Só era sócio do Serasa Sócio do Serasa Peguei Liguei pra minha esposa Falei Amor É... Saí do Cassane Falei Saí do Cassane Tô desempregado E ela O que nós vamos arrumar agora? Vou vender carro na rua Diz ela que falou Na hora ela falou assim Não, te dou todo o apoio do mundo Mas diz ela que ela tava Trancando de medo Aí peguei ela Desci Fui lá na Ronca Era negócio da moto da Honda Financei uma moto 100% No nome dela Peguei a motinha Peguei um cartão de crédito Do meu cunhado emprestado Comprei um notebook Botei na mochila E fui Pum Saí em loja Em loja Ei, você deixa eu vender seu carro? Você deixa eu vender seu carro? Você deixa eu vender seu carro? Todos os lojistas deixaram eu vender o carro Porque eu já tinha uma amizade bacana com eles Aí comecei a vender o carro dos outros na internet Aí eu falei Pô, cara Não vou ficar na rua não Na rua é muito feio Eu vou arrumar um ponto pra mim Ah, você anunciava o carro das pessoas que você conhecia? Isso Você quer vender teu carro? Eu vou vender teu carro Aí pedia e anunciava Isso aí Você fazia o anúncio Isso aí Do LX Do Facebook Na época era só Facebook Sim Tipo assim Eu já fazia isso no Cassano Quando eu trabalhava lá Muito bem Tinha uma comunicação muito boa Eu bati a foto minha mesmo Fazia panfleto Eu mesmo integrar Eu sempre gostei de aparecer Eu pagava a pessoa pra entregar pra mim no sinal Na época eu não tinha muito esse negócio de internet Há uns oito anos atrás Então eu sempre investi muito na minha imagem Aí peguei Fui num lava jato do amigo meu Falei Ô Fábio Deixa eu botar uns carrinhos no lava jato aqui Consignado Pra mim ter um lugar pra pessoa sentar e eu conversar Entendeu? Falei Não Diego Pode ficar à vontade aí Você me dá uma porcentagem Beleza No primeiro dia eu vendi um carro Primeiro dia que eu saí da empresa Isso eu fiz tudo pela manhã E vendi um carro Aí eu ganhei mil reais Aí eu já não tinha só trezentos Eu tinha mil e trezentos No segundo dia eu vendi outro carro Ganhei mais mil e seiscentos reais Sei que durante aquele mês eu tirei mais de dez mil reais Vendendo o carro dos outros E você não tirava isso lá no Cassane? Não tirava isso no Cassane Falei Cara Gostei do trem tá Beleza Sei que eu fiquei nesse lava jato quatro meses Nesses quatro meses eu já consegui comprar dois carros meus Carros mais antiguinho Mas consegui comprar dois carros Eu falei Quer saber cara Eu tô dando trinta por cento pra esse cara aqui Eu vou montar um pra mim sozinho E vou sentar o pau Fui numa casa Que tinha um Uma Uma garagem grande Fui e aluguei essa casa Aluguei essa casa Peguei dinheiro com a giota emprestada Prestado Peguei dinheiro com a giota emprestado Paguei cinco meses de aluguel adiantado Botei dois carros meus que eu já tinha E peguei mais uns cinco emprestados E botei lá E inaugurei DM corretora de veículos E comecei na internet Financio 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 Aquilo Aquilo Beleza Quando deu dois meses que eu tava lá Os bancos pararam de financiar Você acha que foi uma maravilha? Aí eu falo pra você Quando você acha que as coisas estão ruins pra você É porque é sinal que na frente vem coisa boa, meu amigo Entendeu? Mas ela pode piorar Aí você tem que insistir Perseverar Pra poder Que ela vem de novo E o DM vem da onde? Diego Magalhães Diego Magalhães Magalhães E aí os bancos saíram do mercado Aí agora eu já tinha uma dívida Que era o aluguel da casa A dívida do agiota Que o juros era de quanto? Não, eu peguei Tipo assim Na época o aluguel era R$1.500 Eu paguei pra pagar cinco aluguel só Pagou cinco aluguel e pedi três Você pagava o juros de quanto pro agiota? Não, acho que era 5% Só que eu paguei o agiota com dois meses Entendeu? Aí os bancos saíram Aí eu comecei a ficar doido Em estar em depressão Cara, eu ficava doido O que eu vou arrumar? Agora eu tenho aluguel Vou pagar contrato de um ano aí Da casa O que eu vou arrumar da minha vida? Aí cara, Deus Ele bota pessoas na sua vida Que não tem base não Me apresentaram um cara lá de Minas Gerais O Gilmar Veigo, o Gabriel Ninguém no espírito Na região norte Tava financiando o carro O Gabriel me ajudou E me deu os bancos dele lá Pra me financiar Me deu os bancos dele Pra me financiar E aí em Colatina Só tinha eu que tinha os bancos Caramba Entendeu? Que coisa bacana Aí quando todo mundo da cidade Já sabia que não financiava carro Vê um doido do nada E fala assim Eu financio pra você Com apenas mil reais de entrada Aí cara, comecei a vender Comecei a vender Isso você não tinha gravado os vídeos De Super DM ainda não? Não, Super DM ainda não Não Aí As lojas Vieram até mim O que você tá arrumando menino? O que você gosta? Você tá arrumando banco? Falei, não Eu te dou a senha aqui também Mas eu quero uma porcentagem Aí eu dei a senha Pra sete lojas Tudo que eles faziam Eu tinha uma porcentagem Aí você ganhou uma grana Você se capitalizou ali Aí eu ganhei uma grana Se capitalizei Já consegui comprar Em um ano que eu tava ali Eu consegui comprar dez carros Aí eu falei Rapaz, aqui tá pequeno pra mim Eu vou pra outro ponto Aí fui pra outro ponto Que é o ponto que você tá hoje? Não Um ponto um pouquinho maior Acabou acho que vinte carros Aí eu fui lá Botei meus dez E sempre tive carro Consignado dos outros Aí ali Viu uma agência Uma produtora Me ofereceu um produto De marketing Aí eu falei Tá, tá, tá Eu falei Meu irmão Eu quero uma coisa diferente Que ninguém nunca fez Bola pra mim E traz pra mim Aí essa agência Que trouxe pra mim O Super DM Aí eu topei na hora Meu irmão Vamos, vamos, vamos Ah, quer dizer O cara deu a dica Assim, ele achou que Ia dar uma bola fora Como a agência Apresenta um monte de coisa Pra as pessoas Pra cliente, né E aí de repente O cara Não, não quero isso Ele achou que Ia apresentar uma coisa Pra você Que você talvez Nem desse bola Aí quando você viu Não é isso aí Na hora, bora Eu sempre fui um cara Que eu não As pessoas que me vendem Me apresentam produto Eu sempre gosto De dar uma oportunidade Entendeu E esse cara me apresentou Cara, eu falei Abracei na hora Vão, vão, vão Aí fez a roupa, né Que eu tô magrinho Fez uma roupa Bacana E fomos fazer O vídeo do Super DM Nessa época Eu já tava vendendo Na fase uns 15 A 20 carros por mês Já tava com Por causa do financiamento Tava com um nomezinho legal já Eu vendia na fase 15 a 20 carros por mês Coisa de um ano e meio Um ano e seis meses de loja Quando o Super DM Foi lançado No primeiro mês Eu já vendi 30 carros Caramba 30 carros E aí O bacana No primeiro dia Que eu soltei o Super DM Que eu tava te falando Que os próprios concorrentes E a cidade Foi mandando Olha que esse doido fez E o vídeo No dia Viralizou a cidade No mesmo dia No mesmo dia Eu soltei ele 5 horas da tarde Eu tava respondendo Pessoa até 2 horas da manhã Que foi Você voando também O primeiro vídeo Não O primeiro vídeo Foi voando não Era no ônibus Foi no carro É do ônibus Ah do ônibus E aquele primeiro vídeo É Repercutiu a cidade toda Em WhatsApp Grupo de WhatsApp Olha que esse doido fez Olha que esse maluco fez Olha que esse cara fez Olha só Cara maluco Uns parabenizando né E outros criticando E aí viralizou esse vídeo Entendeu No outro dia Na loja Tava lotada de gente Rapaz Você é doido O que você arrumou Rapaz Porque ninguém nunca tinha visto Isso na minha cidade Lá é só Tem procedência Qualidade Isso Aquilo Eu não Eu revolucionei A venda de automóveis No Espírito Santo Talvez até você tenha inspirado O prefeito O ex-prefeito De Colatina Que entrou nessa onda Também de fazer Vídeo e tal E de repente Você também Pode ter inspirado ele A fazer mais ainda Do que ele já fazia Sim, sim O Serginho é um Cara espetacular Vai continuar E aí Depois que o primeiro vídeo Finalizou Você disse Ah agora Agora sim Cara E aí eu comecei No primeiro mês Eu vendia 15 carros Passei para 30 E aquilo Ia entrando dinheiro E todo dinheiro Que ia entrando Eu ia guardando Eu nunca fui de gastar muito Só lembrando também Que os três primeiros anos De loja Eu não saia nem Para comer um hambúrguer Só guardando 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 Minha esposa Está de provas Ia para a igreja Para a casa Para a igreja Para a casa Só economizando E aí Lançamos o segundo vídeo Do Super DM Bombou também E as vendas Só foram aumentando Aumentando Até que não cabia Mais de carro Na loja que eu estava Eu fui para a loja maior Que é onde eu estou hoje Ali é São Silvano Aquele bairro São Silvano Essa loja que eu estou hoje Ela cabe 80 carros Nós temos estoque de 90 Entendeu E hoje nós vendemos Na faixa de 50 60 carros Mês Cara É muito caro Um vídeo que começou Numa brincadeira E uma coisa que eu vou te falar Eu comecei com 300 reais Isso aí Eu não estou Tipo assim Fazendo demagogia Comecei com 300 reais mesmo Então você que tem um sonho Acredite no seu sonho Corra atrás Porque é possível Quem me conhece Sabe da minha história Que eu estou falando aqui 300 reais gente 300 reais você não compra Nem um Você sabe o que é mais legal Assim Eu faço o tonho dos coros Tem muita gente que não sabe Nem que eu sou o tonho dos coros Mas É legal que as pessoas saibam O tonho dos coros Fala errado O tonho dos coros Fala merda Fala besteira E as pessoas Dão risada e tal E o tonho dos coros Me sustenta Eu sou um cara Que graças a Deus Eu tenho uma formação Estudei pra caramba Todo o meu trabalho É feito baseado em estudo Essa coisa toda Mas o tonho dos coros Fala errado e tal E quando você Quando eu vi o teu vídeo A primeira vez Foi meu filho Até que me mostrou Papai Olha o que esse maluco Tá fazendo aqui Aí eu vi o vídeo A primeira vez Aí eu olhei De caramba Que legal Aí meu filho Ele fala pobrema Os seus pobremas acabaram Eu digo É isso aí que pega É isso aí que pega Porque ele tá falando Do jeito dele É a verdade dele Não tem quem Não tem quem tira A verdade dele Então o cara vai na loja Conhecer ele Vai ver que ele fala isso Desse jeito Ele não tá Mentindo Ou omitindo É a mesma coisa O tonho dos coros O tonho dos coros É a minha verdade Eu vi aquilo A minha infância inteira Eu tive a oportunidade De sair da minha cidade E estudar e tal Mas eu vi aquilo A minha infância inteira Aqueles velhinhos Humildezinhos Falando errado Falando bobagem Fazendo os outros Da risada Eu digo Cara eu quero ser isso Eu não fui isso Não sou isso Eu pessoalmente Pessoa Rocine Macedo e tal Mas o tonho dos coros é Eu criei um personagem Pra ser Porque era aquilo Que eu queria ser Aquilo é a minha verdade Então a mesma coisa é você A tua verdade É o Super DM Então você passa Muita verdade E os teus vídeos Cara Quando as pessoas veem Elas se apaixonam Tanto é que você vai ganhando Seguidores a cada mês Você vai aumentando O seu número de seguidores E eu fico muito feliz Assim da gente ter feito Uma parceria Da gente estar lá junto Sempre que eu vou lá Faço um videozinho pra você A gente sempre se comunica Fizemos uma live No Instagram Que foi um sucesso A live Mil pessoas vendo ao vivo Era mil e oitocentas pessoas Quase duas mil pessoas Vendo ao vivo Foi um sucesso tremendo E a gente contando um pouco Eu contando um pouco Da minha história Você contando um pouco da sua Que não tem muita diferença Só Todo mundo tem uma história Todos nós Vocês que estão assistindo Os meninos que estão aqui Nos bastidores Eu, o Diego Todo mundo tem a sua história O que a gente pode fazer É melhorar a nossa história A cada dia Procurar Acordar cedo Fazer o trabalho Que tem que fazer Perseverar Se inspirar Nas pessoas boas Que eu acho que é isso Que você deve ter feito também Você deve ter se inspirado Eu falei com você Que eu via seus vídeos E eu falei Não, vou ter que levar Um pouco pro humor Porque hoje na internet O que vende muito é humor Aí eu copiava Algumas coisas de você E botava no lado Do humor Pra vendas Então eu tenho pelo menos Um pneu de um carro Daquele lá De aqueles 90 carros Um pistozinho tem Cara, mas é assim A finalidade do meu trabalho É inspirar pessoas Então no dia que você me falou isso E tá falando aqui novamente Eu fico feliz com isso Cara, assim Do fundo do coração Tem gente que fica Ah, o cara me copiou Não, não copiou Quando você falou Eu até te corrigi Eu digo Não, você não me copiou Você se inspirou No que eu fazia Pra fazer do teu jeito Então isso é bacana Cara, isso é super legal Eu fico muito feliz Quando você Inclusive você me ligou Pedindo pra eu trazer você aqui Pra te entrevistar Sim, eu pedi Eu digo Não, não parece não Eu que quero te pedir Pra vir dar entrevista Porque a tua história Precisa ser contada As pessoas precisam Contar essa história Precisam ver, assistir Em palestras Em podcast Em programa de TV Em tudo que é lugar Porque é isso que Faz as pessoas crescerem E não o que a TV mostra Que tem mais audiência Em TV Por exemplo Que é violência Que é assalto Que é estupro Que é coisa ruim Corrupção Então Coisas que não vale a pena A gente assistir Que só vai entristecer a gente E levar a gente A depressão A droga A coisas ruins Até pensar em se matar Como você pensou Sim, sim E confessou aqui pra gente Então cara É muito legal Diga assim Mas eu queria voltar De novo Ao primeiro vídeo Assim Quando você lançou O primeiro vídeo Você foi muito criticado Sim, sim Até hoje Até hoje Até hoje Só que hoje Eu não ligo mais não Mas você foi criticado Por lojistas também Claro, por lojistas Teve um lojista Lá da minha cidade Que se reuniu Com seis ou sete lojistas Pedindo esses lojistas Para não passarem carro pra mim Porque eu tava queimando O mercado deles Entendeu? Só que um levantou da mesa Que esse cara É um grande amigo meu Falou assim Rapaz, deixa o menino trabalhar Ele tem um filho pra criar Pegou e saiu Me ligou na hora Falou Tá acontecendo isso Isso, aquilo E esse cara hoje Tá me copiando Faz praticamente Já montou um bonequinho também Entendeu? Isso é que Isso é a tapa de luva Mais bem dada Que existe no mundo, cara Mas eu não tenho um Eu não guardo Pois é, mas é isso que eu tô te falando A tapa de luva O cara foi lá Te criticou Queria te derrubar Queria fazer com que você Perdesse o teu negócio Porque ele te juntou Com alguns colegas Pra te ferrar E você foi lá E você foi lá Você soube disso Naquela mesma época Ele me ligou O rapaz lá me ligou E você não fez nada Não, não E o cara E o cara foi lá E hoje tá aí te copiando Praticamente É, mas é Tem mercado pra todo mundo Igual eu falei aqui hoje Pra você Pra mim Não existe concorrência Existem parceiros Entendeu? Eu não vejo eles como concorrente Eu não vejo ninguém como concorrente Porque tem espaço pra todo mundo Todo mundo tem que levar sua comida Pra dentro de casa Todo mundo tem que trabalhar Entendeu? Eu não vejo ninguém como concorrente Não E você Diego Hoje você vai mais além Né cara Você Além de você Fazer o teu comercial Fazer o teu marketing Da empresa Você tem um estátua do Super DM Na frente da tua loja Tem Três estátuas Tem três aldôs na cidade Tem dois ônibus Em Colatino e Linhares Você agora compra um trio Um mini trio Comprei um mini trio elétrico Pra você andar de Super DM em cima Isso, andar Vou entregar agora Carro de trio elétrico Você faz live Arrecada cesta básica Pra doar pras pessoas que precisam Fizemos a live sábado agora Arrecadamos 203 cestas básicas Vamos estar entregando Sábado em cima do trio Pras famílias carentes Você imaginou assim Quando você era criança Em algum momento da tua vida Você pensou assim Cara, eu quero ser um super herói Quando você via alguém passando fome Você dizia assim Cara, eu quero ser um super herói Pra eu ajudar Um prato de comida Uma cesta básica Você nunca passou pela tua cabeça? Não passou Porque quando eu era pequeno Eu passei muita dificuldade Eu só não passei fome Porque minha mãe não deixou Mas que eu tomava água com fumbá Era quase todo dia Você acredita que eu Quando era moleque Eu morri numa cidade muito pobre Nasci numa cidade muito pobre Lá no interior da Paraíba Minha cidade picuí Que eu amo demais De paixão Eu sempre fiz questão De falar que sou de lá E tal E as pessoas A maioria das pessoas Porque tem gente que critica Não tem jeito Todo lugar tem Principalmente cidade pequena Aqueles fofoqueiros Aqueles caras negativos Que botam pra baixo Que tem inveja de você Porque a maioria é por inveja mesmo E aí eu também estou cagando Para essas pessoas Que eu não estou nem aí Mas eu sempre via Eu nunca passei fome também Não posso dizer que passei fome Porque se eu falar isso É mentira E eu não gosto de mentira Mas eu via os meus amigos Passando fome Eu via os meus amigos De infância e de escola Passando fome Não tinha um lanche Eu dividi o meu lanche Com meus amigos Porque a gente levava Aqueles lanches Era um pedacinho de doce Goiabada Com uma banana Era lanche de pop Mesmo aquela coisa Não, a metade da banana é sua A metade do doce é meu E a metade é seu Então eu sempre fiz questão De fazer isso Eu levava os meninos Na minha casa Porque lá em casa Tinha comida E aí eu levava os meninos Para brincar na minha casa De bola Tinha uma garagem lá A gente ficava brincando Para fazer um lanche Para os moleques Então a gente tinha essa coisa E eu sonhava Cara Às vezes eu imaginava Eu sendo um super herói Que ajudava as pessoas Na minha cidade Sabe? Porque eu via muita gente Na minha cidade tinha um negócio De as pessoas passarem Logo depois do almoço Ou depois da janta E passavam assim Batendo na porta E dizendo assim Sobrou comer Não sei se você já viu isso Na tua cidade Não, nunca vi não Sobrou comer Cara Minha mãe, meu pai Sempre mandava a gente Levar uma panelinha Com sopa na janta Ou feijão Na hora do almoço A gente sempre doava Porque as pessoas Passavam humildemente Perguntando se tinha Sobra de comida Era uma situação Muito difícil Não tinha água Na minha cidade Eu carregava água Na lata Na cabeça mesmo E aí eu via muito aquilo Eu dizia Caramba Não é possível Que isso não acabe Num país como o nosso Eu tinha oportunidade De ir na capital Minha avó morava na capital Então eu ia passar as férias Na capital E aí eu via Que na capital Não tinha muito aquilo As pessoas não iam bater na porta E perguntar se sobrou comer E aí eu me via Quando era criança Eu dizia Um dia eu vou ser um super herói E vou ajudar A matar a fome Dessas pessoas E cara No dia Primeira vez que eu apareci Na televisão nacional Foi em 2004 Eu ganhei o festival de piadas Lá do Tom Eu fiz duas promessas Antes da final Fiz duas promessas Eu disse Olha se eu ganhar Eu vou ganhar um carro zero Ganhei um carro zero Eu vou encher o carro de brinquedos E vou doar Em Nova Rosa da Pen Cariacica Que é onde a minha mulher trabalha Eu vou doar todos os brinquedos Para as crianças de lá E vou comprar Vou fazer um show Na minha cidade Em Picuí E esse show Todo o dinheiro que for arrecadado Eu vou comprar de cesta básica E vou doar para as pessoas Que precisam de comida E assim eu fiz Aqui na doação Aqui em Cariacica Eu O carro eu demorei a receber Aí eu tinha uma blazer Naquela época Enchi a blazer de brinquedo Comprei Muito brinquedo Enchi a blazer de brinquedo E levei para Nova Rosa da Pen Em cima do carro da minha mulher Era um estrada Ela tinha um estrada Aí a minha sogra disse Meu filho Anunciei na rádio Que você vai estar aqui Que ninguém sabe Que você vai estar aqui Eu tinha comprado Mil e seiscentos brinquedos Ainda me lembro Eram mil e seiscentos brinquedos Eu botei em cima Do carro dela Aí foi eu e Joaquim Que era um cara Que trabalhava comigo E eu anunciei A tarde na rádio Só que eu esqueci Que meu programa de rádio Era a maior audiência Do estado Aí quando eu cheguei lá A noite amigo Mil e seiscentos brinquedos Tinha quatro mil pessoas Na rua Quatro mil crianças Para pegar os brinquedos Imagina a confusão Aí Joaquim dizia Deixa que eu organize a fila Como é que vai organizar? Os moleques vendo os brinquedos Em cima de uma estrada Aquela caminhonetazinha Meu irmão Os moleques arrancavam Os brinquedos assim De dentro da estrada Aí a gente pegou Saiu Vai embora E eu vestido de tonho Eu vestido de tonho Aí eu saí Com a minha mulher Ela saiu e entrou Numa ruazinha Lá viu os moleques Tem umas espadas Que a gente comprou Os moleques com aquelas espadas Olha eles ali Atacar Aí começaram A parecia coisa de filme Era engraçado demais E na minha cidade Um mês depois Eu fui fazer um evento lá Lotei o colégio Que eu estudava O pátio do colégio Que eu estudava As pessoas foram lá Para me assistir Compraram ingresso E eu comprei 650 cestas básicas Com dinheiro Para doar Para as pessoas Da minha cidade Aquilo me deixou Tão feliz Aí eu me senti O super herói Que eu achava Quando eu era moleque A gente brincava De super herói Aquela coisa toda Por isso que eu te perguntei isso E de repente Eu me sinto Tal como Porque A gente Agora nessa pandemia Por exemplo A gente ajudou Mais de 50 mil 50 famílias 50 mil famílias 5 mil famílias Não 50 mil cestas básicas E 50 mil Kits de limpeza Então foram mais de 50 mil famílias Ajudadas Com um grupo Que eu tenho De amigos Que a gente se juntou E fundou A União ES Isso é muito importante Gratificante Deixa a gente feliz Que é o que você Está fazendo em Colatina Então você Você realmente É um super herói Não só porque Você criou aquilo Para o marketing Da tua empresa Mas porque você Faz questão de ajudar O próximo Porque você sabe Que você não pode Vender carro Para um cara Que passa fome Mas se você der comida Aquele cara Ele vai poder trabalhar Ele vai poder ganhar dinheiro E um dia Ele vai poder comprar Um carro para você Imagina se um dia Um cara te contar Essa história Dizer Olha eu recebi Uma cesta básica sua Não tinha o que comer E aí eu Logo depois daquilo Passou a pandemia Eu consegui um emprego Consegui um trabalho E eu juntei O meu primeiro dinheirinho E vim comprar um carro Para você Cara É de arrepiar É de arrepiar E eu faço esse trabalho Também Igual você falou Você levou uma estrada Cheia de brinquedos Nós levamos também No Natal Fomos nas comunidades Lá em Xemo Tem uns parceiros Lá em Colatino Os caras também Que ajudam para caramba Em Xemos E tinha muita criança Foi até difícil De entregar Para organizar as filas E o mais legal É que você bota O super DMzinho Seu filho também Bota o meu filho Ele se diverte Ele bota Só que a roupa Deu encolhida lá Igual a minha encolheu Mas ele cresceu Tem que fazer outra Para ele lá O moleque cresceu Você não pode querer Que a roupa E ele gosta Ele gosta Toda vez Antes que eu vou Ele fala Você não vai me levar Não pai Vamos tomar um café Vamos sim Vou botar café Nessa história aqui Esse aqui é o meu Me dá o seu Vai botar uma doçante Café Cafuso Que é meu parceiro Cafuso Vamos fazer um brinde Aqui com Café Cafuso Que é o meu parceirão Aqui Olha o refluxo Você tem refluxo? Rapaz Apareceu esse treminho Você acredita? Mas isso é muita Questão de peso Ansiedade Isso aí Sabe essas coisas Que dá refluxo Eu também já tive muito Eu não tenho mais Eu vou Mas assim Agora que eu estou Mais pesado Por conta da pandemia A gente ganhou um peso Todo mundo engordou Só Evandro Só Evandro aqui Que é o sinagrafista Que não engordou Mas João Eu estava Eu estava vendo a Monique Dançando no Rodrigo Bala Rapaz Bicho é dança Meu amigo Não só dança Ela faz outras coisas também Monique Eu tinha uma banda De swingueira Chamava banda Esculacho Na época Era só swingueira Eu estou um pouco chateada Porque eu já fui vizinha Da sua primeira banda Antes de você ir embora E você nunca me deu moral Para você ver O cara dá moral Para o nosso percussionista É amigo do Bola Até hoje Conhecido como Bola Pesquisa aí Para saber quem é E nunca falou um oi Comigo nesses hotéis da vida E o cara E eu super simpático Cara Ou eu que me achava demais Não é não O que você acha Eu acho que era isso Você viu lá no Rodrigo Bala Você não viu não Um clipe com o Tonho dos Coros Vi Não Não é possível Eu vi um clipe Com o Alemão do Forró O Alemão do Forró Você fez um clipe com o Alemão Foi o único cara Que conseguiu mexer No meu botão Até hoje Ela que participa Ela que é a musa Do clipe Minha e do Alemão É a Monique Que é a musa Só aqui para eu ser musa Você acredita nisso? Não Lá no Rodrigo Bala Você faz sucesso também Obrigada A Monique está aprontando As perguntas ali Daqui a pouco A Monique já pode se aprontar Para fazer as perguntas Porque tem muita curiosidade Das pessoas E a gente colocou aí Nos nossos stories Nas nossas redes sociais Para as pessoas Que gostam de você Que querem matar a curiosidade Saber como é Como deixou de ser Agora, Diego No momento que a gente Está vivendo hoje Você continua Fazendo sucesso Vendendo 50, 60 carros por mês Agora o mercado de carro Está muito aquecido Vendendo bem E você continua De ranchando Fazendo muitos negócios Mas De vez em quando Você ainda fica triste Quando você recebe Uma crítica dessa? De doido O cara achar Que você é doido Não Isso aí Crítica na rede social Você tem a todo dia Todo dia Tem um que manda Um negocinho Lá Ele chama de como? Hater Ah, isso aí Eu vou Bloqueio e excluo Bloqueio e excluo Eu fico chateado Quando é parceiros da gente Que está no dia a dia da gente Você escuta Que fala a mão da gente Fico um pouco chateado Mas eu vou e oro por eles Então você atribui muito A religião Religião Isso aí O pastor que te ligou O pastor que te chamou A tua esposa Que tu conheceu Na igreja A igreja Ela tem um papel fundamental Na sociedade Quando a igreja Ela é bem administrada Quando a igreja Tem uma doutrina Bem focada Na recuperação Das pessoas Usando a religião Para poder trazer As pessoas Para o lado do bem Ela é maravilhosa Eu tive isso Eu tive uma igreja Que me acolheu Eu tive um discipulado Eu tive um discipulado Só para você ter uma ideia Eu vou contar essa história Que ela é engraçada A minha pastora A presidente da minha igreja Quando eu fui fazer O discipulado Pode fazer a propaganda Igreja Batista Manancial Eu amo vocês Ela sentou Nós fizemos um discipulado De seis meses Eu e ela Ela me passava Tudo da bíblia Como você ia ter que fazer No seu dia a dia Ensinando coisas boas Ensinando discernimento Ensinando tudo Que um cristão De verdade tem que fazer No primeiro dia Ela falou o seguinte comigo Meu filhinho Deixa eu falar um negócio Para você Eu fui buscar a sua história E eu sei que você é mal pagador Então na minha igreja Eu não quero isso não Vamos pagar essas continhas Suas E depois vamos começar A juntar dinheiro Falou comigo No primeiro discipulado dela Primeira vez Que eu conversei com ela Aí eu fui No outro discipulado Trouxe tudo que eu devia Falei Vamos começar a pagar Isso aqui agora Quando acabar Nós vamos fazer Você juntar dinheiro Para você crescer na vida E foi Com três, quatro meses Eu paguei todo mundo E comecei a juntar dinheiro Entendeu Ela me ensinou muito princípios Muito caráter Essas coisas assim Entendeu Muito bacana Por isso que eu falo Quando você entrar na igreja Você tem que ter um discipulado Você tem que ter um a um Com a pessoa mais experiente Que você Entendeu E eu tive E graças a Deus Hoje eu sou uma pessoa bem melhor Isso te ajudou Para caramba Me ajudou muito Me ajudou muito Mas muito mesmo Entendeu E assim Empresarialmente No meio do empreendedorismo Teve alguém Que você se inspirou Assim que você disse Cara esse cara aqui É legal Vou seguir Os conceitos desse cara aqui Quem foi Se teve quem foi Em termos de lojas Assim colatina Assim eu tenho muito respeito E carinho Tem um Tadeu Que é Tadeu Veículos Tadeu é potência Tadeu é um cara bacana Me deu vários conselhos Bacana Tem o Vago Veículo também Que eu me espelho muito neles Que é um cara Íntegro Agora sobre Mas são caras de perfis Diferentes de vocês O Tadeu é um cara Muito fechadão Mais sério Mais sério Mas a loja dele é bonita Para caramba E hoje eu estou dando Consultoria Consultoria não Um bate-papo Estou ajudando a esposa dele A mexer com marketing Sim Que é a Priscila A Priscila Uma mulher bonita Bacana, elegante Eu fiz um vídeo Lá para eles também Eles são maravilhosos Tadeu e a Priscila Não, eles são nota mil Agora em Marte Marte mesmo Quem me inspirou Foi o Ricardo Eletro Isso é legal O cara do Ricardo Eletro Não E deixa eu te contar O segredo Ricardo Vem comprar Da Ricardo Ele faz Uma voz muito ruim Mas Às vezes Todo mundo tem oportunidade Só que muita gente Tem vergonha Sabe o que eu faço Eu vou lá no Instagram Do Tiro Lipa Por favor Publica isso para mim Vou no LZ Safadão Fui no Ricardo Eletro Pô, Ricardo Sou seu fã Ele Pô, ô Diego Tudo bom? E aí? Tata tal Ele ligou o meu Z Não, no WhatsApp Não, cara Que bom que você gosta Do meu trabalho Tata tal Aí eu mandei meus vídeos Para ele Nossa, que vídeo bacana Respondendo Cara, sou seu fã Me deu umas dicas Entendeu? Eu, igual eu liguei para você Vamos fazer uma live comigo? Eu não tenho vergonha De correr atrás do meu objetivo Muita gente tem vergonha Pô, eu mando mensagem direto Para os atores Tipo assim Tiro Lipa Mas não responde não Mas um dia Quem sabe ele não me responde Aí posto um vídeo meu Entendeu? Mandei para a Monique Ela não me respondeu Quem sabe um dia Ela é metida para caramba Ela é metida para caramba Eu tiro o Lipa E o Whindersson É porque tem muita gente Mandando Mas ela nem tem muita gente E é metida Imagina no dia Que ela tiver muitos seguidores Sabe o que eu estou querendo fazer? Eu fui lá em São Paulo Conhecer o TK TK é um cara Esse cara também É um fenômeno Fui lá em São Paulo Para conhecer o cara Ele gravou um vídeo comigo Nada, nada Eu ganhei 7 mil seguidores Em um dia Entendeu? Eu vou lá em Maceió Conhecer o Carlinhos Maia Eu vou O cara do TK Ele é um fenômeno Porque ele sorteia Land Rover Ele é top Ele faz umas paradas lá Muito doidas E o mais bacana É que ele é muito humilde Ele é muito humilde É um cara bacana o Thiago Mas ele te conhecia Quando você chegou lá não? Não Aí eu mostrei meu vídeo Para ele Ele falou Opa O super herói até voa Aí me marcou lá Um dia eu ganhei 7 mil seguidores E eu estava começando Esse negócio de Instagram E agora eu quero em Maceió Conhecer o Carlinhos Maia Vou lá para ele me dar um arroba Só pelo arroba dele Só pelo arroba do Carlinhos Maia? Só pelo arroba dele Mais nada O Carlinhos Maia também É um cara fenômeno Demais O cara ajuda muita gente também Não, ele é assim O bacana que eu trabalhei Ele nem é humorista Praticamente Se a gente for analisar Mas ele tem um trabalho bacana Porque ele descobriu Ele estudou como é que era Crescer na internet E disse Eu vou crescer Eu vou ser igual E o povo da rua Ele falou Fizeram a mesma coisa Que fizeram com você Comigo Esse cara é doido Esse cara é maluco E ele foi lá E se tornou um dos maiores fenômenos Da internet no Brasil E vive só da internet Vive só disso E ajuda muita gente Ajuda muita gente Ajuda muita gente É dois caras Ele e o Tirulipa Para mim são os ícones Da internet É muito legal isso Muito bacana Munique, tem pergunta aí, Munique? Temos, temos pergunta Vai lá Temos muitas perguntas Você vai deixar fazer quantas hoje? Ah, não sei Vai lá aqui Gente, o que é isso? Só porque eu não respondi a mentira Mas só para esclarecer Ele não me mandou mensagem nenhuma, tá gente? Só para esclarecer Não mandou sim Meu Deus Olha, vamos para a pergunta que está melhor Bom, a primeira pergunta Depois de tudo que você já viveu nessa vida Tem algum sonho que você se permitiu realizar Por questão financeira? Porque vimos aí que você economizou bastante Ficou três anos sem gastar De casa para a igreja Da igreja para casa, para o trabalho Enfim Tem algum sonho que antes disso tudo Antes de você ter o seu filho Você só casou Enfim, assim, uma coisa que ia gastar um pouco Sair do orçamento E você se permitiu realizar Depois desse sucesso todo Que virou o Super DM? Olha Teve algum sonho, sim Minha casa própria, né? Que eu tinha vontade de ter minha casa Com piscina, consegui E carro Só que eu comprei um carro do meu sonho Com dois meses eu vendi Tive outro sonho Vendedor de carro não pode ter amor para o carro, né? Mas eu realizei, sim Foi ter minha casa própria Que bom Parabéns, tá? Parabéns pela sua história Porque Vindo de um percussão Engraçado Estou aqui fazendo as contas Aqui Todos os percussonistas são bem sucedidos Escolhi a profissão errada Vou começar a investigar isso aí Porque Todos os percussonistas são bem sucedidos Vou começar a investigar isso daí Se você pudesse mudar qualquer fato histórico Qual seria? Mudar fato histórico Eu queria que essa pandemia não tivesse acontecido Somente esse é o da sua vida Uma situação muito marcante Se você pudesse mudar Tirando a situação das drogas Que é onde você se permitiu Olha Essa pandemia De novo eu vou falar pandemia Porque Foi uma das épocas que eu fiquei mais abalado Psicologicamente Foi essa pandemia Entendeu? Eu quando eu peguei o covid Eu sofri demais Eu fiquei Uns três meses sofrendo muito Então Para mim Não tinha nem que ter começado isso aí Não tem outra Foi essa mesmo Fiquei muito abalado Porque lá em Colatina O primeiro caso de covid Foi um grande parceiro meu Vizinho meu Entendeu? E aquilo A cidade toda Porque interior Todo mundo fica sabendo Aí todo mundo falava Que eu fui segundo E rodou Olha o Super DM Pegou covid E aquilo Meu psicológico ficou abalado Ficou abalado Eu fiquei uns três meses Ruim dentro de casa Entendeu? Não é difícil Eu peguei o covid Eu passei cinco dias na UTI E cara Foi punk Porque foi um dos primeiros humoristas A pegar E ir para a UTI De verdade Tanto é que eu fui lá No Danilo Gentili Falar disso Logo depois Vários colegas pegaram E chegou até a morrer Alguns Como Pouco tempo O Paulo Gustavo E foi muito triste A gente ver Pessoas que levam alegria Para a casa das pessoas Morrendo Por conta dessa doença terrível Que a gente está presenciando É uma coisa triste Mas vamos falar de coisa alegre Vai lá Vamos falar de coisa alegre A outra pergunta aqui Tem Fusca para vender lá? Tem história de algum cliente Que te marcou? Ó Fusca eu não tenho não Mas tem um amigo meu aqui Como é o nome dele? Não O Fusca é meu irmão Eu já comprei o Fusca Aí eu vou ter que te vender Se você quiser comprar Porque eu já comprei A pergunta é justamente essa Porque Rocine Combrou o Fusca O Fusca não chegou até hoje Nós estamos querendo Se juntar para comprar O Fusca Eu não recebi o Fusca Eu comprei o Fusca do cara Palavrei Porque palavra é palavra Não é Evandro? Deu a palavra Está palavrado O Fusca eu comprei Não vou dizer o preço aqui Porque quando eu for vender Aí o cara vai dizer Mas tu comprou por tanto Então não vou falar O valor que eu comprei Mas eu também não vou vender A não ser que o dinheiro Queira comprar Aí é diferente Aí eu posso trocar Naquela L200 que você vê aí Aí é outra história E uma história marcante Sobre pós-vendas Eu aqui no estado aqui Eu revolucionei a pós-venda também Eu quando o cara compra o carro comigo Eu dou garantia de tudo O cara comprou tudo Então eu dou garantia do carro todo De quanto tempo? Três meses Mas também não é Se o cara for relaxado também não Aí eu estava em casa Meia noite O telefone toca O cliente Comprou um classique comigo E isso eu trabalhava Em outra loja Nem da DM não O cara Rapaz você me vendeu um carro Você me enganou Rapaz me xingou todinho No telefone Pô mas eu falei Por que meu irmão? Acho que ele estava mamado O ar do carro Não está gelando não Rapaz Falei mas você ligou? Liguei essa porta Desculpa palavrão gente Eu falei assim Mas você puxa o botão Aí ele puxou É rapaz Começou a sair um ventinho Que não está bom então Valeu tchau Desligou na minha cara O cara não sabia ligar Não sabia ligar o ar Porque o ar do classique Você tem que puxar Aí resumindo O cara meia noite Me ligou Me cagou todinho Resumindo Ele nunca mais apareceu Nunca mais vi ele Acho que ele tem vergonha De mim até hoje Fora essa história Vamos seguir nessa história Qual foi a mentira Mais deslavada Que alguém já te contou Nessa vida Depois que você Abriu a sua loja A mentira que eu mais ouço Lá vou falar que eu mais ouço Meu nome está sujo Porque eles sujaram Eles sujaram? É Você não sujou Meu nome está no SPC Meu vizinho sujou Meu irmão sujou Ninguém comprou e não pagou Ninguém nunca comprou e não pagou Sempre foi alguém Que comprou o nome dele Alguém Isso aí Isso aí eu escuto Quase toda a semana Agora teve algum momento Tem mais perguntas aí, Monique? Está vindo Está chegando Teve algum momento Que você Se sentiu enganado Você comprou um carro de alguém E aí você Viu que você tinha comprado Uma trolha ali Você tinha se ferrado Naquele negócio Sim, já aconteceu Aconteceu Eu comprei carro de amigos E aí Com o tempo Eu não puxei o leilão dele E com o tempo Quando eu vendi Eu vi que o carro Era de leilão de seguradora Entendeu? Isso para você passar para um cliente É ruim Passar para um cliente é difícil Aí fui tentar desfazer o negócio Não consegui Porque ele já tinha gastado dinheiro Entendeu? Aí eu tive que vender o carro Bem abaixo do mercado Então até nisso Você tem que tomar cuidado Sim, sim Porque já que você dá garantia Você tem um nome a zelar As pessoas Eu vejo Você pode ter muito vídeo O cara vai lá Compre um carro a você Você faz questão De postar um vídeo E pedir um depoimento do cara Quantos carros você comprou Aqui na DM? O cara comprei dois, três E aí? Recomenda? Recomendo Acho que isso é legal para caramba Isso é bacana Porque é o depoimento de alguém Que vai lá Que já te comprou Que já viveu a experiência com você Por isso que eu falo do pós-vendas Porque você sempre vai agradar todo mundo Sempre vão botar de 100 E um sai insatisfeito Por isso que eu falo do pós-venda Quando o carro quebrar, cara Falo para vocês, lojista Dá uma assistência bacana Eu dou carro em reserva Eu levo o carro em reserva para o cara Eu trago o carro O Super DM vai lá e socorre o cara E socorre o cara Faz um pós-venda diferenciado Porque não adianta você ter um marketing bom E não ter um pós-venda bacana, entendeu? Isso é legal, hein, cara? Isso é legal Você me deu umas ideias Para a gente fazer uns vídeos depois Isso aí, pô, bacana Uns vídeos juntos depois Umas coisas bem bacanas Carro quebrando É, exato Porque, pô, você faz um vídeo real Do que acontece de verdade Isso aí Porque um carro usado Assim como um carro novo Eu comprei um carro novo Que quebrou, pô Sim, sim Eu comprei uma Captiva Na época que lançaram a Captiva E fui para o Nordeste E quando chegou em Linhares Eu comprei um mês O que eu tinha comprado Fui com meus filhos para o Nordeste De carro Para chegar na minha cidade de Captiva, né? Aquela coisa do Nordestino Que quebrou Aí quando eu cheguei em Linhares O Acondicionado da Captiva quebrou Zero Eu digo, caramba Eu não podia abortar a viagem Porque os meus filhos Iam ficar decepcionados Eu digo, cara Eu vou embora, velho Fui para o Nordeste Sem Acondicionado, cara Dois mil quilômetros Sem Acondicionado Aí de vez em quando Eu ligava O bicho funcionava Aí depois ele parava de funcionar Ele congelava Eu acho que ele teve Alguma coisa que Depois eu levei a garantia E consertaram e tal Mas aí Continuou Mais uns três meses É porque é uma máquina, né? Pode vir a dar problema Então pode dar problema E aí você ter Esse pós-venda Essa forma de resolver aquilo ali Cara Não, sim, sim Eu vendo muito carro Eu entrego muito em outras cidades Entendeu? Eu entrego o carro até você Sem você vir na loja Tudo pelo WhatsApp Então aí eu tive a necessidade De arrumar um mecânico em Linhares Arrumar um mecânico em São Mateus Arrumar um mecânico Em cada cidade que eu entrego Eu tenho um mecânico Pra quê? Se der problema O cara vai lá e dá assistência Entendeu? Então Você já tem uma Tenho Assistência técnica Tenho Parcerias Credenciada A ADM E aí o cara vai lá Por exemplo Baixo Guandu Que é perto da Latina Baixo Guandu Eu não tenho Porque é do lado Aí o Manduguinho Te pega Ah tá Mas as cidades mais distantes Mais de São Linhares São Mateus Que eu vendo muito Pra aquela região Tem as oficinas autorizadas lá Barra de São Francisco Você vendo também? Barra de São Francisco Águia Branca Tem tudo ali Aí o cara quebrou o carro lá Você deixa lá na oficina De fulano Manda o Guincho Levar um carro reserva pra ele Entendeu? Cara você sabe Que eu vou trazer um cara aqui Pra bater um papo comigo também Que eu acho que você deve conhecer É o meu amigo Fernando da Oliveira Móveis Você falou De Jaguaré Ah não Você falou do rapaz do vinho Não Da Oliveira Móveis O Fernando Ele é um cara Que ele hoje tem Seis ou sete lojas Se eu não me engano E ele era vendedor da Brastemp Só que sabe como eu conheci esse cara? Eu fui fazer um evento Pra Brastemp Em Salvador Num resort lá Em Salvador Na Bahia E eram representantes da Brastemp No Brasil inteiro E tinha Os vendedores da Brastemp Tinha um negócio de consórcio De fogão Geladeira e tal Parte branca Que a gente chama De eletrodoméstico branco e tal E aí velho Esse cara ganhou um prêmio Nesse evento que eu fui fazer Lá de Jaguaré Um prêmio do melhor vendedor da Brastemp No Brasil Mas sabe o que esse cara fazia? Aí eu fiquei amigo dele A gente se conheceu lá E eu fiquei amigo dele Sabe o que ele fazia? Você lembra quando quebrou a estrada BR-101 Que teve um enchente Que aí quebrou a BR Que não passava carro Ali perto de Jaguaré Pra São Mateus Eu não lembro não De Linhares pra São Mateus Teve uma época Foi lá quando eu cheguei Aqui no Espírito Santo Aí teve esse problema Sabe o que esse cara fazia? Primeiro ele comprava Geladeira usada Pra vender o consórcio Pro cara Porque o cara pegava Só recebia depois de seis meses Ou um ano A geladeira Que ele comprava Ele comprava geladeira e fogão usado E dava O cara quando comprava o consórcio A ele Ele emprestava o usado Até chegar o novo Quando chegava o novo Ele dava e trocava E ficava com o usado Ia fazendo isso Assim ele se tornou O maior vendedor do Brasil Da Brastemp E aí teve uma época Que parou Os carros não podiam entregar Os caminhões não podiam passar A BR-101 Sabe o que ele fez? Ele tinha um carregamento De caminhão De geladeiras Pra entregar Na safra do café Em Jaguaré O caminhão parou Do outro lado da pista Ele botou um caminhão Do outro lado Ele O pai dele O irmão E um cunhado Descarregaram o caminhão Todinho Passava geladeira Por geladeira Por dentro da água Por dentro do rio E carregaram o outro caminhão Do outro lado Pra poder entregar a geladeira Isso que é empreendedor Aí um cara desse hoje É dono de loja Tem seis lojas Aí o cara diz Mas o que é que ele fez? Irmão, esquece Sempre tem muito trabalho Assim como o Diego Contou aqui a história dele Sempre tem muito trabalho O cara não tá ali do nada Ou foi coisa errada Ou foi muito trabalho Uma coisa O Rocinha Você tá falando aí De muito trabalho Eu contei resumindo A minha história aqui Mas só que tem seis anos Que eu trabalho Que eu tenho essa empresa É seis anos Que eu boto ela na rede Todos os dias E de quatro À seis horas da manhã Eu boto dia quatro Quatro e meia Eu sou o primeiro A postar meu anúncio Na internet Sempre fui Tem seis anos Que eu mostro Comigo também Com todo mundo tem Boto o joelho no chão Me dê uma estratégia nova Porque eu tô sem estratégia Do nada Não precisa nem eu postar Já tem uma lá Que me remarcou Tipo assim Igual você me remarcou hoje Entendeu? Aquele vídeo que eu postei Hoje foi uma surpresa pra você Não, aquilo ali Eu já vou impulsionar Hoje uns mil contos Naquele vídeo Aquilo ali vai ser Vai ser o da semana O top Divide aqui com o Rocinha E com o grupo Porque o Rocinha Tem três pra alimentar aqui Não, é impulsionar Fora o que ele vai me pagar O que ele vai me pagar É uma outra parada Faz o teu trabalho Esquece o meu Tá? Gente Mas eu divido com você Você merece Ela é muito ciumenta Né, João? Tudo dela é assim Eu quero reivindicar Que ele me ama tanto Que eu pedi um detergente Hoje e não chegou Ó, eu quero mais uma pergunta Vai lá Tem preconceito De algum colaborador Seu na empresa Que você trabalha Um tipo de carro Uma marca Uma linha Um modelo Que você não vende De jeito nenhum Que você não gosta de pegar Que é problema Uma dor de cabeça Não, não tem não Eu pego O que eles não querem Eu pego Você quer tudo? O que eles não querem Eu pego Tá, ótimo Peugeot Eu amo Peugeot Peugeot é uma marca muito boa É um povo que tem preconceito Ó, estamos E essas marcas aí Que fizeram eu crescer Por quê? Ninguém queria E eu queria E a tabela dela é alta Sendo que a tabela é alta Financiar com pouca entrada Então aí eu vendi muito Com pouca entrada Esses carros Entendeu? Todo produto Sempre tem um dono Entendeu? Isso é verdade Sempre O cara Tem um amigo meu Que era Vendia carro Uma giota de carro Era a giota de carro Chamava lá No Gairô da Paraíba E ele acordava assim Ele dizia Rocinho Todo dia eu saio na rua Para vender um carro E eu vou encontrar um dono Porque o dono dele está na rua E eu vou encontrar E quando eu achar Eu vendo Tá certo Olha o nosso maior exemplo aqui Gente O Super DM Ó, aqui tem outra pergunta Você virou um sucesso Na internet Com vários vídeos Bombando Trazendo alegria Para muita gente também Até que não vai se tornar Seu cliente que não compra Que hoje não está Num momento Que não vai permitir Essa compra agora Mas que se diverte com você O que te faz rir Hoje na internet Com o que você se diverte Hoje na internet Porque você também é um fenômeno E quem lá na internet Te faz rir Rocinho e Macedo Tonho dos Coros Tiro Lipa Eu quando Eu quando eu não estou trabalhando Eu sempre estou buscando A rir A buscar alegria Porque Meu dia a dia Não é só sorriso não É estresse Eu tenho uma empresa Para administrar Entendeu Então quando eu estou Em casa E minha esposa não está Eu estou sozinho no quarto lá Eu tento sempre estar Olhando o vídeo Para me edificar Entendeu E sempre estou vendo Tonho dos Coros Tiro Lipa Carlinhos Maia Vendo essas coisas Para trazer alegria Para mim Entendeu Outra coisa que eu quero saber É sobre os shows Lá atrás Posso perguntar Mas é uma pergunta minha Pode Olha só Tirando os perrengues Que nós sabemos bem O que é perrengue Que é estrada Comida Hotel Sem hotel também Sem banho É isso aí O que que você Mais sente falta Alguma coisa Que você olha Para trás E lembra Que você tem Um carinho gostoso Para aquele momento Uma circunstância Uma situação Certos músicos Certo show O que que toca No seu coração Assim que você tem Uma gratidão Um carinho Assim Cara Eu amo ser músico Eu sou músico Até hoje Mas o que eu sinto Muita saudade Era o trio elétrico Carnaval Todo carnaval Para mim Era alegria Eu esperava O ano todo Para chegar o carnaval Quando eu subia Em cima do trio Aquela multidão De gente Era maravilhoso Era gostoso demais Entendeu Gostava demais Toquei dois carnaval Com bola Gente Chiclete Batera Que você conhece Conheço Quem não conhece Chiclete Chiclete hoje toca Com a Bruna Carla E com aquela cantora Gospel famosa Aline Barros E aí você Com essa onda de banda Você criou um dingo Que é difícil Uma empresa de carro Tem uma música E a música viralizou também Quer comprar um carro Quer comprar um carro Vem para a DEM Seus pobremas acabam E ele faz questão Que o pobrema Seja pobrema mesmo Que o cantor Que cantou a música Cante pobrema Então isso é que é legal Isso é que é legal É um trem É um tipo assim Quando Deus está no negócio Meu irmão Não tem mais Até a música pegou Até a música pegou Onde eu chego O pessoal canta a música Inclusive você já me cobrou Para o Alemão Gravar essa música Isso Vamos cobrar ele aqui Vamos cobrar Manda esse vídeo para ele Cobre aí O Alemão Pô te mandei vários Histórias Você não me respondeu Vamos gravar a música lá Vai ser sucesso Vai ser sua próxima música De estouro Vamos gravar ela Alemão Gravar um clipe Vai gravar um clipe O Alemão grava a música Vamos combinar um negócio aqui O Alemão grava a música Com a voz dele Que é maravilhosa A gente grava um clipe Eu, você, o Alemão e a Munique Marcado Fechado 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 Alemão Por favor Vamos gravar a música Da DM E aí vai ser Quantos funcionários Você tem hoje lá Diego Hoje eu tenho 12 funcionários Dessa empresa Está vindo outro aí Já está vindo mais negócio aí Mas é Não é de carro não É outra empresa Você já está investindo em outro negócio Estou investindo em outros negócios Mas é ligado ao mercado De automóveis ou não? Não É uma coisa totalmente distinta Um negócio novo aí Eu quero perguntar É vistoria ou não? Não Olha, vistoria Vistoria do meu amigo Marinaldo ali Que isso? Por isso que eu te perguntei aqui Porque a gente precisa saber É obras Sobre obras Mais ou menos em cima de obras Eu não queria falar não Mas eu vou falar É um material elétrico Uma empresa de material elétrico Você vai abrir em Colatina mesmo? Colatina Em breve aí Olha aí Tem surpresa aí, gente Mês que vem já está no ar, né, Naldo? Mês que vem já está na Cara, isso é muito legal E detalhe Já estou bolando o marketing já, tá? Já até passou na minha mente Que você lá fazendo a inauguração É Você não quer tomar choque? Venha para a DM Eletro Sei nem como é o nome Já estou dando o nome na loja do cara Só voltando aqui Você estava falando O que passou na minha mente Então tem que segurar Que o mais interessante Que eu comecei do nada Vim do nada E hoje, cara Eu estou saindo Recebendo os convites Para ir dar palestra Nas empresas, entendeu? Isso que é bacana E em fevereiro, cara Nós recebemos um prêmio No Copacabana Palace Com uma loja Revelação do Espírito Santo Entendeu? Aí igual eu falei com vocês Aqui no Bastidores Foi um negócio que eu fiz Sem querer Tipo assim Muita coisa em troca não Eu fiz o vídeo do Super DM Só para fazer um negócio diferente Para vender um pouquinho mais E sustentar minha família E teve uma proporção Muito grande, cara Para você representar Seu estado No Copacabana Palace O maior hotel do Brasil Entendeu? É uma coisa assim Que eu nunca esperei Na minha vida, entendeu? Cara, é sensacional Você não bebe, né? Eu vou tomar essa cerveja aqui Porque essa cerveja aqui Também é o nosso parceiro Pessoal da cervejaria Barco É Santa Catarina, né, João? Santa Catarina, né? Pessoal da Barco aqui É San Diego Tem até o teu nome Essa cerveja aqui Eu não sou um cara muito De cerveja, não Mas a cerveja artesanal Eu gosto de beber Eu bebo muito vinho Gosto de beber vinho, né? E quem me acompanha Nas redes sociais Sabe disso Mas a cerveja artesanal Ela tem um sabor diferente E essa cerveja Está nos melhores Supermercados do Brasil E aqui no Espírito Santo Ela está em Carone, Perim Supermercados grandes aí Supermercados Que tem Geralmente Produtos de qualidade Como essa cerveja Da cervejaria Barco Lá de Santa Catarina E é distribuído Por um amigo Representado aqui No Espírito Santo Por um amigo Que era meu aluno Aqui no curso Que saia, né? Que é um curso Que eu fazia presencial Aqui no estúdio Que saia os medos De falar online Em público E gravar vídeos Esse era o curso Fiz duas turmas Pequenas Com vinte pessoas E eram empresários Médicos Políticos Várias pessoas Participaram aqui E esse cara Veio para participar Para ser humorista Ele queria ser humorista E terminou sendo Um grande representante Hoje tem três representadas Grandes Mandar um abraço Grande aí Para o Dirley O nome dele é Dirley E o Dirley Trouxe também Os queijos Que eu já comi todos Os queijos Não estão aqui hoje, né, João? Mas a gente vai fazer Mexendo os queijos Também que são maravilhosos Mas eu comi Infelizmente, gente Desculpa, tá? Eu comi os queijos Não tem queijo Para a gente mostrar aqui O nome do queijo É Vale da Canastra Somente Só para vocês entenderem Que o queijo É maravilhoso Só quero um adendo aqui Que ele comeu todos os queijos E deixou a pimenta aqui, né? Para a nossa colega Aí pimenta você fez eu comer, né? Você é de lascar mesmo, né? Sim, mas a gente falou aqui A gente falou disso aqui Que ele vai em festa de criança Vou Não, falou não Falamos antes Ah, é verdade, cara Hoje Você faz festa com o Super DM Sim, sim O Super DM Hoje é convidado Para ir no aniversário de criança Não, mas a gente falou Quando você estava do Super DM A gente falou disso aqui Falamos não Você falou que, inclusive Você foi convidado Era a segunda festa Que você tinha feito Sim, sim, sim Mas falamos antes Ah, foi antes De começar o papo, né? Foi Tá certo Hoje o Super DM É convidado Para ir aniversários Antes de começar a pandemia Tinha vários para fazer Vem a pandemia Foi cancelado Mas já fizemos dois aniversários Foi sensacional Bicho Você chega no lugar Assim as crianças Vendo te abraçar Super DM Super DM É gratificante demais Ah, eu até falei uma coisa Que eu vou falar aqui agora Que é legal Imagina você Você está hoje Já plantando O teu cliente do futuro Sim, isso aí Uma criança com 5, 6 anos Você vai fazer o aniversário Daqui a 15 anos Essa criança Vai comprar o primeiro carro dela Ela vai comprar onde? É O Super DM Já teve casos de Pai, mãe e a criança Ir numa loja concorrente Num parceiro E chega lá Não, papai Não é aqui não Não é aqui não, papai É no Super DM A criança induz o pai e a mãe a comprar Todo mundo sabe disso O lojista é amigo meu Rapaz Aconteceu isso, isso, isso Aquilo me ligou Mas não compara comigo não Compara lá mesmo Mas a criança Mas a criança Quis induzir o pai e a mãe a Não, direto Chega pessoas lá Para bater foto No Tem uma estátua Do Super DM lá Vai lá bater foto Quando eu estou lá Bate foto comigo Tem criança que se decepciona Tipo assim Que vê Aí quando chega lá E vê que eu não estou fantasiado Hum Nem sei Não Aprendeu Vamos fazer o seguinte O último VT que eu fiz lá Na loja do Diego Mostra essa estátua Mostra a loja praticamente toda Vamos dar uma olhada Nesse VT aí Rapaz Eu resolvi comprar um carro novo E aí eu vim aqui Na DM Veículos Sabe por quê? Porque aqui O menos é mais Vou lhe provar Olha aqui ó O menos É mais Está vendo? Esse rapaz aqui Que não é super Olha É menos E esse aqui É mais Mas somando Você consegue comprar o carro Que você quiser E eu vou escolher o meu Presta atenção Pronto É esse carro aqui mesmo Que eu estava sonhando Vou comprar hoje Aqui na DM Porque aqui É diferente Quer ver? Super DM dos couro Que o Vilmar Que o Vilmar Não é super Porque é pequenininho Mas é um puta vendedor Sim Ele é top Rapaz A minha equipe Cara É sensacional Teu irmão É a tua cara Mais ou menos Quem é mais bonito Eu sou mais bonito Cara Eu trato eles Eu não sou patrão deles não Eu sou parceiro Eu chego todo dia Eu dou bom dia Esporta para baixo É bom dia Tem uma coisa que a gente faz Todo mês lá Que é faz um culto Todo dia primeiro A gente faz um culto Agradecer Entregar a Deus Entendeu? E eu vejo Eles como irmão mesmo Parceirão Não tem Mas tem uma coisa Fundamental O empreendedor E as pessoas De um modo geral Quando ela tem Uma energia muito elevada E ela consegue Passar essa energia Para as outras pessoas Que estão trabalhando Ao lado dela Ela contagia Essa energia contagia E as pessoas A gente percebe Quando chega na tua loja Por exemplo Os meninos lá Que eu gravei aí Que passou no vídeo O teu irmão Como é o nome dele? Douglas O Douglas e o Vilmar A tua esposa Estava lá também A gente percebe Que essa energia Que tu tem Tu passou para eles Que eles transmitem Essa energia também E isso é muito importante Porque o cliente Ele vai lá Em busca disso Quando o cliente Ele vê um anúncio teu E vê que tem uma energia boa Ele vai lá Em busca dessa energia Primeiro Antes do carro Quando ele chega lá Que ele encontra o carro Que ele queria Ele também encontra Uma energia bacana No vendedor Mas eu tenho Uma tática infalível Também Essa tática Eu acho que Ela é fenomenal Os clientes estão lá O cliente está lá Com o vendedor Passando a ficha Toda vez eu chego Eu não fico sentado No escritório não Eu chego lá E pego o café Eu vou e sirvo o café Para o meu cliente Eu falo O que está faltando Para fechar Aí eles me veem Tipo assim O cara veio aqui Entendeu O Super DM Vem aqui Aí eu Vou dar A martelada final Entendeu Eu sempre estou ajudando Os vendedores Não é aquele patrão Que chega O cara lá Se vira para vender Não Toda vento Só se eu não estiver Na loja Eu vi Pode estar fazendo o que for Eu paro tudo E vou lá O que está faltando Para não fechar aí Ah está caro Não mas o que está faltando Eu vou sempre Dar uma martelada final Só se eu não estiver Na loja mesmo Quando eu estou Eu vejo Eu vou Posso estar fazendo o que for Posso estar conversando Com qualquer pessoa Não pera só um pouquinho Só vou lá O que está faltando Vou Pega o café Aí ele vê Pô o patrão Vem aqui Entendeu Me tratou bem Então vai ser aqui mesmo Ou quando o cara vai Não vou dar uma rodada aí Daqui a pouco eu volto O cara volta Entendeu Só pelos cintos Faz ser tratado bem Entendeu Isso é o diferencial É o diferencial E aí hoje você Como você falou Que você se inspira Em vídeos meus Do Tiro Limpa Do Indy Do Carlinhos Maia E tal Essa coisa toda E vídeo de pessoas Empreendedoras Assim você também Não Quase todos os dias Quase todo dia Paulo Vieira É a tua escola Sim Tu vai dessas pessoas Sim Que são empreendedores Que tratam de empreendedorismo E tal Buscando também Faz curso Buscando Faz curso também Buscando uma melhoria Contínua Sim Paulo Vieira Quase os livros dele Já li tudo Fui aqui em Vitória No método CIS dele Entendeu Eu busco muito conhecimento Eu corto todo dia Antes de divulgar A minha empresa Eu vou estudando Vou vendo o vídeo Pablo Massal Entendeu Wendel Carvalho São os caras que Então não é do nada As pessoas acham Que é do nada Do nada dá um estalo Assim Deu um estalo Mas aí eu tenho que melhorar Porque eu tenho que dar continuidade Eu tenho que fazer isso todo dia As pessoas pensam Que você faz um vídeo O vídeo bombou Por exemplo Poxa Tem um vídeo sábado O vídeo tem 500 mil visualizações Aqui no TikTok Aí eu vou parar Porque aquele vídeo Tem 500 mil visualizações Não Eu vou trabalhar Para que esse vídeo tenha mais O nosso programa Felizólogos Aqui A gente lançou A gente não esperava Que no Quinto programa Foi o quinto programa A gente já tivesse vídeo Com mais de um milhão De visualizações E a gente tem vídeos Com mais de um milhão e meio De visualizações hoje Desse quinto programa A gente tem vários Vídeos aí Que estouraram E a gente foi aprendendo A fazer Com que esses vídeos Chegassem até as pessoas Porque não adianta ter só um vídeo Tem que ter vídeos E mais vídeos Tem que ser persistente Coisas mais No caso aqui do Felizólogos Histórias interessantes Como a tua Que a gente está trazendo hoje Vamos trazer muito mais Toda semana Histórias inspiradoras Que possam inspirar as pessoas A serem felizes E aí eu te pergunto Você hoje É um cara feliz? Você hoje pensaria em se matar Como você pensou em se matar Não, não, não Naquela época? Não Hoje eu sou extremamente feliz Ter uma família Coisa mais linda do mundo Eu tenho um sonho De abrir uma ONG Para ajudar as pessoas Aí eu vou ser muito mais feliz O que você diria Para aquele Diego Que tentou se matar Naquele dia Que tinha usado droga Que tinha bebido E que estava lá Naquele quartinho dos fundos Da casa da tia O que você diria Para aquele Diego hoje? Que não vale a pena Que Deus tem um propósito Muito maior para a vida dele Que eu falo E eu falo Eu conto esse testemunho meu Para ajudar as pessoas A saírem das drogas Porque não leva a nada Porque eu já estive lá Não te leva a lugar nenhum Então acredite no seu sonho Acredite no seu potencial Porque para Deus Nada é impossível Então se você tem um sonho Corra atrás Porque para Deus Nada é impossível E não é só ficar pedindo a Deus Não, tem que fazer Fazer também Deus me ajude Ficar em casa Deus não vai te levantar Você tem que ter coragem Eu arrisquei Fui lá sem dinheiro Comprei uma bia Sempre, sempre financiada Arrumei o nome Que eu não tinha nome limpo Arrumei o nome da minha esposa E corri atrás Todo dia acordava 5 horas da manhã E ó Fui batalhar Fui correr atrás No meu objetivo E eu não tinha isso Como sonho não Foi acontecer naturalmente Isso que você está falando aqui Diego É importante que A pessoa que esteja vendo Esse vídeo hoje Esteja nesse momento Que a gente sabe Que tem muita gente Que agora na pandemia Além do Covid Muita gente morreu de depressão Sim, sim A depressão é a terceira doença Que mais mata no Brasil Hoje é a quarta Porque a Covid ultrapassou Mas é a quarta doença Que mais mata no Brasil Então olha A importância De um testemunho Desse teu aqui Sim De você dizer isso Para as pessoas É que em um momento Da tua vida Tu pensou em se matar Porque tu achou Que tu não tinha Que tu não valia nada Que tu era Sim E assim Deus tinha um propósito Na tua vida Tu tinha uma missão Para cumprir E essa missão É muito grande Tu acabou de dizer Que o teu sonho É ter uma ONG Sabe Para poder ajudar As pessoas mais Que você já ajuda Sim Porque a gente Quando a gente ajuda As pessoas A gente percebe que O nosso coração Fica limpo Parece que é um filtro Que filtra Todo o nosso sangue E a gente se renova É uma coisa Não sei se você sente A mesma coisa Mas é uma coisa Maravilhosa demais Ninguém entende isso É verdade E eu faço questão De postar E esses dias até Eu respondi Eu nem costumo responder Quando o cara É mal educado Esse último sábado A gente fez Uma entrega Dos 2.600 cestas E eu fiz o vídeo Com o Rogério Salumi Da Wine A gente fez o vídeo E eu postei Tem uma música Que eu fiz com o João De fundo Uma música minha E do João Marcos Que está aqui Que foi cantada Pelo Bruno Ravengar Que é uma música linda Eu peguei o vídeo E postei o vídeo Com as cenas A gente entregando As cestas e tal Aí um cara botou lá Isso não é coisa de Deus Fazer o bem E ficar fazendo propaganda disso Divulgando isso Pode ser comigo também Semana passada Aí eu peguei E respondi O cara na maior educação Eu digo Irmão Nós Divulgamos Porque a gente precisa Inspirar as pessoas A doarem E prestar contas A quem doou Para as pessoas perceberem Que o dinheiro Que elas doaram Para que nós Comprássemos as cestas A gente comprou as cestas A cesta está aqui E está sendo entregue Então a gente está Prestando conta A quem doou E pedindo Para que a pessoa Que não doou Doe também É assim que a gente conseguiu Arrecadar mais de 50 mil cestas E 50 mil kits O cara não respondeu E as pessoas vieram Embaixo Descendo a lenha do cara Olha aí Toma Respeita Não sei o que Tem umas pessoas Que não tem noção Não tem noção O cara acha Que você está postando Para aparecer Eu não preciso aparecer com isso O Diego não precisa aparecer com isso Mas é importante Hoje mesmo Eu estava com você almoçando Antes da gente vir gravar E um cara Lá de Colatino Empresário Que você nem esperava Mandar uma mensagem Para você Para poder Ajudar nas suas doações Eu ganhei meu dia Eu fico muito feliz Com isso aí A gente está inspirando Outras pessoas Mas por que ele fez isso? Porque você divulgou Isso aí Porque você falou Arrecadei 200 cestas Estou aqui E aí o cara foi lá E viu Achou bacana E está colaborando É assim que a gente consegue É uma corrente Agora o cara fica lá Só reclamando E falando mal dos outros Não vai resolver Não resolve não A gente tem que querer Que todo mundo seja Abençoado Como nós somos abençoados É verdade Se você é abençoado Tenta abençoar Uma outra pessoa É verdade Tenta multiplicar Essa bênção Que Deus te deu Plantar em terreno fértil Exatamente É isso É isso que a gente Precisa fazer Eu queria A gente falou muito Da questão De o cara O pessoal te criticar E quando você me contou isso Eu fiquei pensando assim E aí eu te fiz Uma surpresa hoje Postei um vídeo No TikTok No Hills Lá do Instagram E tal E nem tinha te mandado Deixei você ver primeiro E aí você pirou Com uma parada Falou até Que vai impulsionar aí Eu faço questão De botar esse vídeo Antes da gente Encerrar aqui Que é um videozinho Um tipo de vídeo Que eu estou fazendo Diferente Pega os vídeos Engraçados da internet E faça um tonho Bota o tonho Para fazer um comentário E porra Já tem vídeo desse aí Que está bombando Para caramba Estourando e tal E aí eu digo Cara o do Diego Tem tudo a ver com isso aqui Porque é um negócio legal Aí eu fiz o vídeo Postei E no final Tem uma frase Que eu queria Que você visse o vídeo Mas principalmente Visse a frase Que o Tonho fala No final desse vídeo Dá uma olhadinha aí Eu sempre falei Que a NASA Tinha que vir para o Brasil Mas agora Eu vou acrescentar Hollywood também Olha a criatividade Desse vendedor de carro Super DM Olha Até a voar E lá voou E as pessoas Criticaram ele Sabia? Olha Seus problemas acabaram Dizendo que ele era doido É Doido são essas pessoas Que são doidinhas Para ter a coragem Que ele tem É o maior vendedor De carro Do Espírito Santo Ele é doido? Doido É quem é Doidinho Para ter a tua coragem É o que aconteceu Com o Diego Os caras que criticaram São doidinhos Para ter a coragem Que o Diego teve Tem E vai ter muito mais Para poder multiplicar isso Para poder fazer muito mais E o exemplo está aí O cara que te criticou Está tentando fazer Uma coisa parecida Com o que você faz É verdade É assim Diego A vida é assim É normal Não era para ser não Não, não As pessoas eram para Eu digo Uma coisa Um exemplo de igreja Minha esposa é evangélica Vai muito à igreja Eu vou muito com ela Mas eu Assim Eu vou menos Do que ela Porque eu sou muito assim Com as pessoas de igreja Que tem muita gente Que vai para a igreja Para mostrar Que foi para a igreja Mas fora da igreja Não pratica Na verdade a igreja é a gente Exatamente A igreja está dentro de nós Porque é quando você faz o bem A recompensa vem Que é o título Da nossa música lá Então quando você faz o bem Você pode esperar A recompensa vem Ela pode não vir hoje Não vir amanhã Ela não colheu Ela vai vir meu irmão Quando você menos esperar Ela chega Aí você diz assim Deus Eu vou te dar um exemplo aqui Da pandemia A pandemia mesmo Comigo Eu sou artista Meu trabalho foi Assim paralisado Nós artistas Vamos ser o último A voltar a trabalhar Os últimos A voltar a trabalhar E a gente Eu vi muitos colegas Passando fome Quantas vezes Eu não mandei PicPay Para colegas Para músicos Que estavam vendendo Teclado Que estavam vendendo A sanfona Que estavam vendendo A guitarra Enquanto eu estava Bem de grana Eu mandei Eu digo Não Tu não vai vender Não Está aqui a grana Eu fiz isso Não divulguei Não Estou contando aqui Para você entender O seguinte Quantas vezes Eu fiz isso E eu vou te falar a verdade Me pergunta Quantas vezes Faltou dinheiro Para eu pagar Minhas contas Durante a pandemia Nenhum Chegou o dia Assim que eu falei Com minha esposa Esse mês Eu não vou ter O dinheiro Nem do condomínio Minha esposa Meu amor Vamos perseverar Cara Diego No outro dia O telefone tocou O cara disse Rapaz Eu queria fazer Um negócio assim Assim assado O João estava aqui Comigo O João Marcos Estava aqui comigo O telefone tocou Não foi João Aí eu estava aqui No computador Aqui nessa mesa A gente ia gravar O felizólogo Aí eu mandei Um e-mail Para o cara O cara ligou Meu irmão Está fechado Vem aqui amanhã Fui lá na empresa Do cara No outro dia Aí eu Não vou fazer Assim assim Assado O dinheiro está aqui Do primeiro mês Dava para pagar Cinco condomínios O dinheiro do cara O cara me pagou Em dinheiro Eu não fiz nada Para o cara Eu digo Deus o senhor É muito bom O senhor é muito bom Deus Eu fiz o trabalho Para o cara O cara está super satisfeito E eu vou fazendo Multiplicando e tal E até aquele trabalho Que eu propus Para você Para a gente fazer Todo mês Uma coisa sequencial Exclusiva E não fazer mais Para ninguém Lá em Colatina Como não fazer na Serra Fazer exclusivo Para cada um lojista Em cada cidade Para não ter essa coisa Porque como eu faço Uma campanha para beber As pessoas não imaginam Mas são 60 lojas de carro Eu faço em 3 dias A correria maior do mundo E aí todo mundo Quer fazer vídeo Assim como eu fiz Para o Diego Eu digo Se eu for fazer Para todo mundo Vai ficar uma coisa Meio fora do comum Então são coisas Que Deus faz com a gente Mas faz com a gente Quando a gente faz o bem É verdade Eu só atribuo a isso Sabe Diego Nunca faltou Porque eu digo Deus o Senhor Está no caminho O Senhor vai Nos iluminar E eu todo dia Eu converso com Ele Eu digo Deus Só queria agradecer O Senhor E eu agradeço Todo dia por uma coisa Que eu acho Que você tem muito Sabe Eu agradeço Pela coragem Sabe Eu digo Deus eu queria agradecer O Senhor pela coragem Que eu tenho De fazer o que eu faço Porque você tem que ter Muita coragem Para fazer Não é Diego? Tem que ter coragem Tem que ter coragem Porque você vai ser criticado De alguma forma As pessoas vão te criticar E eu digo Deus Se você pegar O meu primeiro CD Que foi gravado em 2000 O meu primeiro CD O maior desmantelho do mundo Está na internet Talvez não tenha na internet Porque não tem a contracapa Na contracapa Tem uma frase lá Tem um agradecimento As pessoas que participaram Da gravação E tal A minha família E a Deus Pela coragem De fazer eu acordar Todo dia E fazer o que eu faço Eu sempre agradeci A Deus pela coragem Quando a gente Tem coragem De fazer Não tem medo Cara Você vai conseguir fazer O teu exemplo A tua energia A tua forma De trabalhar Eu conheço Muita gente Que faz isso Um dia desse Eu entrevistei aqui O Turquinho Que é um cara Que acorda Três horas da manhã E vai pra feira Trabalhar E faz um trabalho Bacana Assim como o teu também Aqui em cinco Feiras no Espírito Santo O cara vive bem Pra caramba Porque aquilo É a verdade dele É o que ele gosta De fazer Mesma coisa Então Você tem que ter coragem Pra acordar Três horas da manhã Todo dia Pra ir pra uma feira Trabalhar Coragem Disciplina Muito trabalho Aí vem um pouquinho De sorte Mas essa sorte É Deus Que traz pra você É Deus Não é Diego? Eu sempre falo assim Que a gente tem que Plantar coisas boas Para colher coisas boas E cara Eu queria chegar No final aqui Fazendo Uma pergunta Que eu sempre faço Pra todos os nossos convidados O que é que te deixa triste? Muito triste E o que é que te deixa Muito feliz? O que deixa muito triste É a maldade Hoje o povo Tá perdendo O amor Isso me deixa Muito triste As pessoas Julgam Sem conhecer Falam mal Sem conhecer Matam Sem conhecer E Isso me deixa Muito triste Agora O que me deixa Muito feliz Mesmo É Ver a alegria Do povo Ver a Quando as pessoas Se unem Quando as pessoas Se amam Quando as pessoas Ajudam os próximos Entendeu? E quando uma pessoa Aceita Jesus Isso aí É gratificante Cara Parabéns Parabéns Eu assim Fico Cada dia Mais feliz Em ter te conhecido E virar teu amigo E estar junto A gente sempre se fala E assim Eu sempre estou sendo Que teu negócio cresça Estou mais feliz ainda Que você está montando Outro negócio Eu tenho certeza Que vai ter Tanto sucesso Quanto a DM Veículos E pode contar Que teu amigo Vem aqui Para qualquer coisa Cara Eu não acredito Que vocês fizeram isso A gente não pode Falar nada Não pode dar uma mancada Falei uma bobagem Aqui Uma bobagem Não É uma coisa séria O seu negócio O seu negócio Quer dizer A tua empresa Eu não expressei direito Aí o cara vai E bota uma desgraça Dessa Cara Eu queria Era te agradecer Diego Aqui demais E dizer para você Que está assistindo Curtindo Sempre o Felizólogos Indica o Felizólogos Para os teus amigos Segue a gente Nas redes sociais Segue o Diego Aí Segue o Diego Nas redes sociais Diz o teu Instagram Diego Arroba DM Veículos Ponto Diego Arroba Tonho dos Coros Arroba Rocinho Macedo Arroba Rede do Riso Arroba Felizólogos São vários Instagrams E eu queria Pedir demais A você Que está acompanhando A gente No Youtube Que por gentileza Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Que é muito importante Também Deixe o seu comentário Sobre o papo Aqui com o Diego Vão sair vários cortes Aqui que vão inspirar Muita gente E eu queria Te agradecer E te deixar Uma frase Que a gente Sempre deixa aqui Seja Feliz Logo Obrigado Conserva Relaxa oynuyi o E Legenda por Sônia Ruberti